Vamos ver como é que isso acontece em outros países. A política de salário mínimo varia muito conforme a legislação e até mesmo a relação patrão-empregado de cada país. Mas vamos ver uma tabela com valores estimados dos salários mínimos no mundo. Na maior economia do planeta, os Estados Unidos, os salários são pagos por semana e contados por hora. Lá, o salário mínimo federal é equivalente a R$ 12,10 por hora. Um trabalhador que faça as 44 horas semanais como padrão no Brasil recebe por mês algo próximo a R$ 2.130 por mês. No Reino Unido, ele equivale a R$ 2.560. Na França, R$ 3.071. Na Espanha, R$ 1.680. Na América do Sul, o salário mínimo equivale a R$ 763 na Argentina, a R$ 514 no Uruguai, a R$ 607 no Chile e a R$ 468 na Colômbia. Em outros países em desenvolvimento, como a China, Índia e África do Sul, o valor varia muito de região para região. E não há uma média definida. Na ainda socialista, Cuba, o salário mínimo atual equivale a R$ 375. R$ 85.